Anda um pouquinho, vai, anda aí, pra frente. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Nem sabe, nem sabe. Christian, eu sei. Nem sabe. Vai pra cá, vai pra cá. Christian, Christian, vai pra cá. Christian, que dia é hoje? Hein? Christian Isaac Santo do Nascimento 12 de outubro de 2013 Três anos E oito meses Sábado Seis e meia da tarde Christian, pra cá, ó Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí 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 Gostou? Gostou do presente? De quem é? Meu Quem te deu? Você Já foi? Senta aí, senta aí Senta aí Peraí 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 Peraí